Os militares de Burkina Faso anunciaram nesta segunda-feira que tomaram o poder após uma revolta no país africano. Em uma transmissão pela televisão, os autores do golpe informaram o fim do mandato do presidente Roque Marc Christian Caboret, criticado pelo fracasso em conter a ascensão de jihadistas. O MPSR gostaria de salientar que as operações foram realizadas sem derramamento de sangue e sem qualquer violência física às pessoas presas, que estão sendo mantidas em local seguro, respeitando a sua dignidade. O partido do presidente informou que Caboret foi vítima de uma tentativa fracassada de assassinato após relatos de que o presidente foi detido. A legenda apontou que a residência do mandatário foi saqueada e um correspondente constatou que do lado de fora da casa havia veículos crivados de balas e vestígios de sangue. Na mensagem, os soldados rebeldes também anunciaram o fechamento das fronteiras e prometeram um retorno à ordem constitucional dentro de um prazo razoável. A junta ainda afirmou que o país vai continuar a respeitar compromissos internacionais, particularmente no que diz respeito aos direitos humanos. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou fortemente o golpe de Estado militar em uma mensagem lida por um porta-voz. O secretário-geral convoca todos os atores a serem moderados e optar pelo diálogo. As Nações Unidas reiteram seu compromisso total com a preservação da ordem constitucional e reafirmam seu apoio ao povo de Burkina Faso em seus esforços para encontrar soluções para os desafios multifacetados enfrentados pelo país. Na Place de la Nation, na capital Ogaldogu, manifestantes demonstraram apoio ao exército. Assim como Mali e Níger, Burkina Faso está mergulhada em uma espiral de violência atribuída a grupos jihadistas armados, afiliados à Al-Qaeda e ao Estado Islâmico. Em quase sete anos, a violência dos grupos jihadistas deixou mais de 2 mil mortos e um milhão e meio de deslocados. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.